Estou louvado por estar aqui esta noite e também por mais uma oportunidade de retornar a esta igreja, a este lindo campo de trabalho e eu quero aqui ressaltar a minha alegria em retornar a este santuário e honrar a Deus também pela vida do querido pastor Edinaldo, sua família, sua casa e quando eu me reporto ao pastor presidente, que é a família sacerdotável, representante de Deus aqui como anjo da igreja, eu quero também me reportar a todo o corpo de obreiros, ao ministério, aos pastores, obreiros, em especial representantes obreiros, eu quero aqui saudar o querido amigo, profeta de Deus, pastor Marcelino César. Quantos anos eu não vejo, mas que alegria poder rever o Senhor aqui hoje e que a pôr do Senhor continue conduzindo e conselhado. Cumprimentando o pastor Marcelino, eu cumprimento novamente todos os obreiros e também a pessoa do pastor Eduardo, obrigado por outra vez nos convidar, nos estender o convite, nesta feita com luz. Com luz. Deus seja louvado. Brincadeiras à parte, mas o meu coração se encheu de alegria em poder novamente estar com vocês, porque a luz não nos impediu de viver o momento de salvação. Eu lembro que o congresso do ano passado, a luz acabou, mas Jesus salvou. Foi a palavra extraordinária de Deus que nós vivemos aqui e eu creio que pela instrumentalidade do pastor Danilo, não será diferente na noite deste dia. Deus abençoe a todos os congressoistas, Deus abençoe a vida de vocês e continue fortalecendo você, sua liderança local, sua congregação e que este dia, este congresso não termine aqui, mas que ele possa se perpetuar todos os dias da sua vida. Já fui dito de onde já apresentaram as minhas companhias, minha esposa, minha companheira, Isaia, que trabalha comigo, Cailane, também sua noiva e Daniel. Mas eu quero trazer um abraço para a igreja, o secretário de Deus do Ministério de Margueira, em Vila.chique, Nova Iguaçu, o pastor Camilo Figueiredo, e eu quero transmitir um abraço a todos os irmãos, aonde eu sirvo a Deus como presbítero da casa do Senhor e também como dirigente do circo de oração. Vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Se você puder, quiser, em pé ou sentado, mas olhe nos olhos de alguém que sentou perto de você, diga para ele, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Não fala com força, diga, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Só não deu. Só não deu. E agora nem vai dar. Tinha tudo para dar errado. Porque Jesus chegou para ele. Tinha tudo para dar errado. Jesus, aleluia. Senhor, Black.eis, aleluia. Música Senhores, igreja. Deus, igreja. O que é que Jesus acabou? Senhor, igreja. Senhor, igreja. Nós, igreja. O que é que Jesus acabou? Senhor, igreja. Senhor, igreja. Senhor, igreja. Aleluia e luz Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim Percador Sim, eu amo A mensagem da cruz Quero eu teu amor Proclamar Aí vai, cadê? Tem alguém pra cantar isso? Diga, cadê? 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 Vem quem me amou Mãe do céu Vem quem me amou Amém. 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 Divinal prazer E aqui é o mundo Que o mundo possa Cristo em te ver É só guardar o contato Com Deus salvador Sacode-lhe a guarda o contato Com a manchuda, com a manchuda E as noves tu salva mais Não te cobre É o que você tem E você é o galer O caminho que há mais O caminho que há mais Com Deus salvador Amém! 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 Meu Jesus, Senhor Meu Jesus, Senhor Meu Deus, Senhor Meu Jesus, Senhor Meu Deus, 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 Senhor Amém 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 Eu vou terminar e devolvo o microfone no tempo que me foi proposto. Mas tem um hino que parece que não combina com o congresso. Parece. Mas eu me lembro de quando eu fui batizado pelo Espírito Santo aos oito anos de idade. Esse foi o primeiro livro que eu aprendi depois de batizar. Há vezes nem o Daniel que está tocando, né? Claro que eu conheço. Mas o Espírito de Deus acabou de ascender esse hino no meu coração. E que geralmente quando ele faz isso é porque a conversa dele é com alguém. É específico. Eu não sei pra quem é, porque o Espírito não me mostrou você. Mas ele não mente pra mim. Se Deus não estivesse ao nosso lado Para fechar a boca do leão Se Deus não estivesse ao nosso lado Para fechar a boca do leão O que seria de nós agora Para suportar tamanha aprovação Ó Deus de Daniel Teus servos estão aqui Abre a janela dos céus E deixa fogo santo Sobre nós Sobre nós Cair Você quer que o Deus que está nesse congresso Livra na depressão Crê Crê mesmo Porque o Espírito do Senhor Está te livrando De um ataque do teu inimigo Para te prender dentro do quarto Mas enquanto esta igreja vai dando toda a guarda Deus vai te liberar dessas frustrações Que vai todo conta de você por esses dias Esse congresso não termina com você Acorrentada O Espírito do Senhor Deu Você vai te soltar agora Deus vai te liberar Amém 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 Tocou-me Jesus Tocou-me Toma aqui a mão no seu coração e diga isso Te faz este meu coração Quando você terminar, você vai sentir o abraço de quem toca aí Amém Senhor Jesus Amém 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 Amém